Ai meu Deus, e cega a doutora Deolane sem um dia de paz Meu Deus do céu, como vocês inventam coisas sobre mim É a vida da Deolane né gente E ela esqueceu de muita coisa que eu fiz com ela Ela esqueceu né, que eu vazei o número dela, vazei o número da Bia Vazei o número do Jader E se enche o saco, o vaso do filho, do espírito santo, do cachorro, do periquito, do papagaio E também ela não falou que eu botei o número da assessoria dela no site de Periguete Mundo afora Que eu fiz ela brigar com muita gente Inclusive o ex-assessor dela, os dois já pulou fora Que eu mandei o dossiê dela completo pros ex-assessor dela Pode ver que ela tirou o número lá da Bia dela E ela tá com assessoria diferente, porque eu fiz ela brigar Então eu sou uma pessoa que eu faço as coisas e eu assumo Vou pensar em mais coisas horríveis que eu fiz pra ela Meu Deus do céu, como vocês inventam coisas sobre mim Michael Jackson, você não tinha ido nessa cara Fazer stories me chamando de Michael Jackson e mandando em direto é fácil Quero ver, contar pros seguidores O que rolou quando você teve que prestar depoimento pra Polícia Federal Porque eu já tô com os depoimentos em mãos, tá? Fechei minha página, tá bom? E vou falar o seguinte A Deulane está atacando a mãe do Kevin E a ex do Kevin Porque alguém falou pra ela que eu converso com essas pessoas E que eu também converso com a Kiara E ela está achando que são essas pessoas que me passam informação Só que nenhuma dessas três pessoas nunca me passou nada Eu conheço policiais da Federal Juiz Dois juízes da Federal Tá bom? Eu conheço a minha mãe de A minha mãe de criação A Fabrícia Gomes da Cunha Também Tenente Coronel Da Militar Então, assim Eu acho isso muito covarde O que ela fez com a Evelyn E com a Dona Val Tá bom? Ela vazou o número da Dona Val E o número da Evelyn No Telegram dela Que tem porrada de seguidores E o povo tá lá xingando A Dona Val E tá xingando a Evelyn Tá bom? E eu não sou amiga da Evelyn Nem da Kiara Nem da Dona Val Porém, elas me seguiam No perfil anteriores A gente trocou o WhatsApp Conversava Mas a gente não conversava nada Sobre essa Deolane E eu acho ela uma covardia Ela fazer isso Porque ela já Tinha mandado deletar a conta Das irmãs dele Da ex dele Queria proibir A ex dele de entrar no velório A Dona Val Me falou Que ela queria Só que a menina Filha dele entrasse Queria expulsar a menina Deu um tapa na cara dela Num velório Sabe? E brigou Com a mãe Brigou com a ex Falou que a criança era violenta Tem perna torta Entre outras coisas Brigou com todos Os amigos dele Todos E ainda teve a coragem Ela tá me expondo Na mídia Tá me colocando na mídia Tá caindo na minha emboscada E eu tô usando isso contra ela Marco Jackson Você não tinha ido nessa cara Ai Jesus Não posso Eu não posso dar moral Pra esse ser humano Não é possível Não Não é possível Não é tentação É diabo aí Que gosta de perseguir minha vida Fala nisso Minha gente Daniele foi inventar Umas piques Aí É assim mesmo A glória da segunda casa Será maior que a primeira Beijos Não tô pra brigar hoje Tô dando risada Porque é cada coisa Que aparece Que só é Jesus Tô com fome Tô E aí? Só na veladeira Pior que não Eu vou mudar Não fez compra Alô Oi Jader Tudo bem? Você está do lado da Deolane? Quem é? Olha só Avisa pra ela Que Michael Jackson Morreu assim como os ex dela Bandidos do PCC Falou? É da McCarthy É Vai tomando curta Vai você Querido Ai como eu sou foda Eu sou fodástica Quem precisa de Léo Dias E tem a Sônia Abrão Bado Confusão E gritaria Adoro É o dia seguinte Marco Jackson Você não tinha ido nessa cara? Ai Jesus Não posso Eu não posso Fazer histórias Me chamando de Michael Jackson E mandando em direto É fácil Quero ver Contar pros seguidores O que rolou Quando você teve que prestar depoimento Pra Polícia Federal Porque eu já tô com os depoimentos Em mãos Tá? Tchau 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 O que é isso?